Olá a todos, eu sou o Bruno Capozoli, hoje eu quero apresentar pra vocês essa Filco de 16 polegadas, chassi TV 378 Ela já esteve no canal, então eu vou deixar o link da primeira revisão dela aqui E o cliente levou, usou um bom tempo e ela voltou a apresentar defeito Eu já diagnostiquei o defeito, eu não ia fazer vídeo desse caso, mas foi um caso meio inusitado Então eu vou ser bem objetivo nesse vídeo, já sei qual que é o problema, tá? Mas vamos mostrar então o que acontece E se você não é inscrito, se inscreva, tá? Deixe o seu joinha e o seu comentário Então ligando a TV aqui, eu tenho um ruído no som e nada de imagem E não adianta eu vir aqui, desligar, ligar, não dá imagem Se eu mexer no vertical Não altera nada aqui no som Do lado de cá, eu noto que acende o filamento E sai uma fumaça, bem de leve aqui desse meio aqui, eu não consigo identificar da onde É muito levinha, não aparece no vídeo E aquele odor de coisa esquentando além do normal Então eu vou procurar aqui, eu já soltei aqui a lata do dissipador dos transistores Ó, acho que dá pra ver passando uma fumaça aqui, bem de leve Então eu vou soltar esse chassi pra tentar localizar da onde quer que tá saindo toda essa fumaça Agora deu pra ver Eu removi aqui o chassi da caixa Dá pra ver que tá com tudo novinho Trimpotes, capacitores, diodos, tudo é novo aqui Aqui na frente também potenciômetros novos, tá? O cabo de alta é novo também E eu notei uma coisa aqui, fazendo uma inspeção aqui, procurando onde tava vindo o cheiro O diodo TV18 tá aquecendo além do normal Tá muito, muito quente Isso aqui não esquenta, tá? Ele trabalha morno Então eu vou soltar essa caneca aqui Que é a caneca de alta E eu vou ligar de novo a TV Vamos ver se para o defeito Olha só que interessante Só de desligar ele Só de desligar aqui a caneca de alta tensão O áudio já voltou Já parou de sair fumaça Então eu vou testar um outro TV18 aqui Vou testar um segundo TV18 E vou ver se melhora Vamos lá, teste número 2 Coloquei um outro TV18 E eu vou ligar agora E olha só que interessante Eu já tinha feito o teste antes Já não deu áudio de novo Já tá como estava antes E já tá saindo fumaça, ó lá Saindo fumaça Agora dá pra ver bem a fumaça saindo Então aqui agora O que eu vou fazer? Eu vou soltar a chupeta E vou ligar de novo a TV Então, ó Chupeta solta Tá desconectada aqui E o TV18 tá ligado E eu vou ligar a TV E não tem som Ela não tem som O TV18 Tá desligado praticamente Porque a saída é na chupeta E se eu olhar bem A fumaça tá saindo Justamente desse plástico Dá pra ver ali a fumaça saindo, ó Vou dar um zoom pra vocês verem melhor Olha lá A fumaça sai bem do plástico Logo atrás do cabo vermelho Então o que acontece? O plástico Tá em curto O plástico Olha lá Olha, agora tá saindo bem a fumaça Vou até desligar aqui Pra não queimar nada demais Então o que acontece aqui? Esse plástico, ó Isso aqui tá pegando fogo Pegando fogo Então o que acontece aqui? Esse plástico Tá com fuga Ele dá uma fuga aqui E a alta tensão Tá indo pro terra Então um defeito desse Poderia ser TV18 Poderia ser o tubo em curto Como eu já testei Outro TV18 Ficou do mesmo jeito E eu já desliguei aqui A chupeta E continua dando defeito Além da fumaça Só me resta Trocar o suporte Do TV18 Que é esse aqui Que inclusive Deu bastante trabalho Encontrar uma peça dessa Em bom estado Nova, né? Essa aqui é nova Sim, uso Então eu vou remover Esse velho aqui E vamos instalar um novo Pra ver se era só isso O defeito da TV Virei aqui o chassi Poderia ter virado a TV inteira E eu tenho Esses dois rebites Que é o que segura o suporte Agora eu venho com a Drimmel E vou estourar Esses dois rebites aqui Removi aqui a peça Quase não dá pra ver Tem um ponto preto aqui Que encosta nesse rebite Vendo aqui Pontinho preto E dentro tem esse mesmo ponto preto Então ele criou uma resistência Aqui deu pra ver bem Ele criou uma resistência Que derruba toda a alta tensão Então esse suporte aqui É lixo Isso aqui vai pro lixo Então eu vou instalar um novo E vou prender com um parafuso No lugar de rebites Então tá aqui os parafusos Que eu vou usar pra prender Essa tampinha Que é uma trava do TV18 Que aquele ali já não tinha Os dois parafusinhos E vem também Essa peça que eu soldo O fio nessa ponta O fio de alta tensão Pra encaixar no TV18 Então eu vou fazer Toda a instalação ali no lugar Pra vocês verem Como que onde era Fica bem amarelinho A cor aqui bem bonito Então eu vou fazer Essa instalação aqui Vou soldar o fio E já vou voltar com tudo montado Pra vocês terem ideia Aqui ó Eu coloquei a ponta de prova Aqui no rebite Que sobrou E na parte de dentro E eu tenho 43K de fuga Então o plástico Tá realmente condutivo Eu já instalei aqui o novo E agora é só ligar Aqui suporte novo instalado Coloquei parafusos E um termo retrato Pra proteger E a TV já voltou a funcionar Normal Foi só Mesma troca do suporte Que tava com fuga É uma coisa muito difícil De acontecer Inclusive foi até difícil Achar outra peça Mas tá aí Agora foi substituído Isso aqui é lixo E a TV E a TV voltou a funcionar Novamente Bom A TV tá pronta Eu não vou colocar áudio Pra não dar direitos autorais Porque eu tô na TV aberta Mas foi simplesmente isso Foi feito só a troca Do suporte TV18 E a TV já voltou a funcionar Perfeitamente Desligando Tudo normal Então já tá Prontinha pra fechar Vai ficar em teste E acabou o conserto Agradeço todo mundo Que assistiu até aqui Obrigado Eu ando meio sumido Mas prometo Que eu vou gravar vídeos regularmente Tô com um pouco de falta de tempo Mas foi isso Agora a TV Tá pronta pra outra Obrigado todo mundo Por assistir até aqui E até a próxima